Música Beleza, beleza, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Essa é a sexta-feira, dia 5 de Agosto, pra você que tá colado na sexta-feira numa nice. Né, tiver colado no domingo, tranquilaço, vai pro berço, ouvindo o especial com lados B's do Blan. Agora vamos ouvir mais duas faixas Do The Greatscape Vamos ouvir Globe Alone E fechando No Monsters In Me É isso, lá do B Lá do Bzão De um álbum que eu baixei aqui De uma edição japonesa Bem bacana Esse No Monsters In Me Curtiu os sons aí Até daqui a pouco Até daqui a pouco